Olá, muito bem-vindo ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial, para quem não me conhece, meu nome é Ana, desejo a vocês muita luz e paz, bem-vindo ao meu canal, Ciganinha do Oriente Oficial, vamos à previsão astrológica para o signo de Libra, moeda, elemento ar, vamos ver aqui nesse dia 31 de outubro, no amor, no profissional e no financeiro, o que espera para o Libriano e a Libriana? Libriana, me vem a carta aqui da serpente, então aqui Libriana e Libriana, me alerta contra traição, contra mentira, fofocas, desentendimento, tá? Mas me alerta também contra o seu lado sexual muito ativo, seu lado sensual, tá? Então a energia que veio para vocês hoje no amor não é uma energia muito boa, tá? Mas em compensação ela traz para você a sensualidade, a vitalidade, a sexualidade muito apurada de vocês e alerta contra traição, contra fofoca, alguma coisa trazendo energias ou alguém trazendo energias negativas para vocês, tá? Que estão num relacionamento, tá bom? E aí causando desentendimento. Então fiquem alertos quanto a essa energia aí e não deixem-se cair pelo lábio dos outros, tá? A carta do profissional me fala sobre a carta do buquê, a carta do ramalete, que vem trazendo aqui uma energia de crescimento profissional, de bênçãos, né? Da espiritualidade, de sorte, de ganhos inesperados, me fala de contrato e parcerias também chegando para vocês, tá? Para quem está desempregado vem uma proposta aí muito boa, tá? No lado profissional que vai ajudar vocês a crescerem e evoluírem muito, tá bom? Então fiquem alertos quanto a isso, tá bom? Libriana e Libriana. Libriana, aqui no lado financeiro me vem a carta do jardim, que me fala aí de crescimento, de entrada de dinheiro, o momento da colheita chegando para vocês. Me fala sobre um dinheiro inesperado também, essa carta, tá? Me traz energias aí vibracionais muito boas, né? As energias vibrando, muito positiva, né? Energia de entrada de dinheiro, eu vejo uma movimentação. Um dia bem agitado para vocês hoje, nessa quinta-feira, Libriana e Libriana, com algumas energias aí no profissional e no financeiro bem fortes, tá? Bem intensa. Então eu sinto aqui propostas, contratos para serem finalizados, muitas parcerias, grandes, crescimento e grandioso no lado profissional e entrada de dinheiro, tá? Eu sinto também uma entrada de dinheiro inesperada para vocês. Um dinheiro aí que vocês até já esqueceram que estavam para receber. E até sorte aí nos jogos também, tá? Essa carta vem me trazendo uma energia muito boa e positiva, tá? Vamos aqui a energia Libriana e Libriana para dar as runas para o signo de Libra. Vamos lá, Ramiro, o que você tem para eles? Uau! Olha aqui, a carta da colheita e a runa da colheita. Que fala de um momento de colheita, momento de amadurecimento, crescimento, a espiritualidade com vocês, muito presente. Essa runa traz energia de um novo amor chegando na vida de vocês, tá? Essa runa traz o momento da colheita, crescimento profissional, estabilidade financeira, uma saúde maravilhosa, muito boa, tá? E aí você escolhendo tudo aquilo que vocês plantaram lá no passado, no lado profissional, nos estudos e no financeiro. Ela vem trazendo energias boas em todos os setores da vida de vocês, tá? Cássaros de luz, energias maravilhosas que vocês podem contar aí nessa quinta-feira, dia 31, dia das bruxas. Libriana e Libriana, eu indico a você a cor rosa, tá? E o quartzo branco que ajuda a filtrar as energias negativas e a limpar a mente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, compartilhem aí, tá? E ativem o sininho. Se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. E querendo, deixem as sugestões de temas aí, tá bom? Desejo a todos vocês muita luz e paz, muito amor no coração. Fiquem com Deus. Tchau e gratidão.